Música Fala aí pessoal, seja muito bem vindo a mais uma videoaula do Errei na Matemática Na nossa videoaula de hoje pessoal, vamos falar sobre juros simples Isso mesmo, vamos pegar aqui 3 questões de juros simples e vamos resolver, beleza? Então fica comigo até o final da videoaula Então vamos lá, a nossa primeira questão que eu trouxe aí pra gente estar resolvendo É essa daí da IDCAP, a banca IDCAP, é uma questão de 2019 E ela diz aí, Pedro pede o que? 4 mil reais emprestado para o seu irmão que concorda Olha só que irmão legal, que irmão bacana Desde que receba o que? 4.500 reais na data combinada para o pagamento Bom, o irmão de Pedro pode emprestar os 4 mil reais pro Pedro Só que quando o Pedro for pagar ele, ele quer o que? Ele quer que pague os 4 mil mais 500 reais de juros, ok? Beleza? Então ó, assinale a alternativa Pera aí que apareceu um negócio aqui na frente Assinale a alternativa com a porcentagem de juros cobrada pelo irmão de Pedro Pessoal, então aqui é uma questão que envolve porcentagem e juros, tá? Porcentagem dos juros Então a gente vai utilizar aqui a porcentagem pra gente estar descobrindo aqui qual o valor de porcentagem de juros Que o irmão do Pedro concordou em emprestar o dinheiro a ele e cobrou, né? Cobrou o Pedro ali uma porcentagem, vamos lá? Bom, primeiro eu tenho que ter aqui os meus 4 mil, tá? Meus 4 mil, por quê? 4 mil é os 100%, tá? 4 mil é os 100% do que o Pedro pediu emprestado, beleza? E aí a gente vai pegar esses 4 mil e vamos multiplicar Não, vamos somar, perdão, pera aí, pera aí Nós iremos somar, né? Que vai ser 4 mil Mais a porcentagem que o irmão de Pedro cobrou em cima dos 4 mil Então vai ser 4 mil que multiplica x por cento, tá? X por cento aqui é a porcentagem de juros que o irmão do Pedro cobrou a ele Tá? Então eu voltei ali O Pedro pegou 4 mil emprestado Mais a porcentagem de juros que o irmão dele cobrou Ele vai ter que pagar, né? Vai ser igual a 4 mil e 500, ok? Então nós temos aqui o dinheiro que ele pegou emprestado E aqui, ó, ó Aqui, ó, nós temos a porcentagem dos juros que o irmão do Pedro cobrou a ele, ok? Então a gente vai resolver essa conta Eu vou repetir aqui os meus 4 mil Eu vou ficar com 4 mil Mais o quê? Ali dentro, pessoal, eu tenho a porcentagem que ele cobrou Eu posso estar simplificando aqui esse zero com esse zero Esse outro zero com esse outro zero Aí me sobra o quê? 40 vezes x, beleza? Então eu vou ficar com 40 vezes x, que é igual a 40x Que vai ser igual a 4.500 reais, beleza? Bom, continuando Eu vou pegar os 4 mil, tá? Eu vou pegar esses 4 mil aqui E vou jogar lá pro outro lado do sinal de igual Por quê? Porque a gente vai permanecer aqui do lado de cá Com os 40x Por quê? Eu quero descobrir o valor de x O valor de x, nesse caso É o valor da porcentagem que o irmão do Pedro cobrou Então os 4 mil, como passou pro outro lado Ele passa diminuindo, tá? Inverte a operação E o inverso da soma é a subtração E aí eu vou ter 40x, né? Que é 40x igual o quê? 4.500 dividido Menos 4.000 vai ficar 500 reais E aí eu vou ficar aqui com a taxa de juros, né? Que é x Que vai ser igual a 500 dividido por 40 Porque o 40 tá do outro lado multiplicando x Quando ele passa pro outro lado, ele passa dividindo E aí eu vou ter como resultado final, ó x igual a Vamos simplificar aqui, ó Esse zero com esse zero E aí a gente vai ficar com o quê? A gente vai ficar com 50 sobre 4 E aí se eu fizer essa conta Se eu fizer 50 dividido por 4 Eu vou encontrar isso aqui, ó 12,5 Né? Então a nossa resposta é 12,5% E a nossa resposta é a letra E Ok? Então a nossa primeira alternativa Nossa primeira questão É a alternativa letra E de escola Que marca aí 12,5% Bom, a nossa segunda questão que eu trouxe Beleza? É a nossa questão da AOCP de 2018 Pessoal, quero aqui pedir o voto Voto não, gente É porque a gente tá em ano de eleição Tá chegando nas eleições e eu falei voto Mas eu quero te pedir aí O seu like Porque o seu like é muito importante, tá? Isso me motiva demais a continuar gravando videoaula pra você Então Se você tá assistindo a nossa videoaula Deixa aí o seu like Incentiva aqui o seu professor E eu quero agradecer aqui muito a vocês que estão ajudando o canal Por exemplo Esse áudio tá sendo gravado pelo microfone Que foi doado por um inscrito do canal Tá? O nome dele é o Elen Então o Weber, né? Weber Então Ele é o doador desse microfone E temos um doador da nossa mesa digitalizadora Que é o que a gente tá usando aqui pra tá dando essa aula Eu tô aparecendo aqui no cantinho E tudo que eu faço nessa parte grande aí Desenhando, escrevendo É por causa da mesa digitalizadora Que um outro inscrito nos doou O Rafael Menchini Beleza? Então vamos continuar aqui Rafael fez um depósito de 10 mil reais E quer retirar o dinheiro em 10 meses Então ele tem ali 10 mil reais E quer retirar o dinheiro em 10 meses Sabendo que o regime adotado foi de juros simples E que ele recebeu o dobro, ó O dobro do que investiu Responda qual é a taxa de juros Que Rafael receberá por mês Vamos lá Essa questão A gente vai ter que usar essa fórmula aqui, ó O montante é igual o que? O capital que multiplica o que? 1 mais a taxa de juros Que multiplica o tempo, ok? Então, essa daqui é a fórmula Que a gente vai utilizar nessa questão Beleza? É o montante A gente quer descobrir aqui o montante Bom, aí eu vou anotar aqui do lado, ó O montante, nesse caso É 20 mil Porque é o resultado final, tá? É os 20 mil ali Que tem na conta de Rafael, né? O capital é o dinheiro que ele aplicou, tá? Que ele iniciou Ele iniciou com 10 mil, ok? Então, o capital é 10 mil O nosso izinho aqui é a nossa taxa de juros Eu não sei o que é É quem a gente quer descobrir E aí eu tenho aqui, ó O nosso T Que é o que? É o nosso tempo Que é 10 o que? 10 meses Ok? Então, eu tenho ali 10 meses, pessoal Então, vamos lá Vamos agora substituir as letras, né? As incógnitas pelos valores Eu tenho ali o montante O meu montante é 20 mil Foi o que Rafael juntou ali durante esse tempo Então, vai ser 20 mil Que vai ser igual ao C Que é o capital Que é o quê? 10 mil Ó, 10 mil Que multiplica o quê? 1 mais o I Que é a taxa de juros Que multiplica o tempo O nosso tempo ali é o 10, tá? Deixa eu estar fazendo aqui bonitinho Nosso tempo ali é o 10 Beleza? E aí eu vou ter aqui, ó 20 mil Eu vou repetir esses 20 mil Que vai ser igual ao quê? Eu vou pegar Pessoal, eu vou pegar aqui, ó Deixa eu botar aqui outra cor Eu vou pegar esses 10 mil E vou multiplicar primeiro aqui pelo 1 E aí eu vou ter 10 mil vezes 1 Vai ser 10 mil, né, gente? Qualquer número vezes o 1 É o próprio número Depois eu voltei ali, ó 10 mil Que multiplica É isso aqui, ó I vezes 10 Vai ficar igual ao quê? Vai ficar igual a A 10I, né? Então Então isso aqui, ó É a multiplicação disso aqui, ó I vezes 10 Vai ficar 10I Então eu voltei ali É 10 mil vezes 10I Bom, eu vou repetir ali, ó Eu vou somar Porque tem um sinal de mais ali Eu vou ter Mais o quê? Vou pegar aqui, ó É... 10 mil vezes 10 É só acrescentar um número zero Então eu voltei, ó 100 mil 100 mil I, tá? Que multiplica I, tá? O nosso I Lembrando É a nossa taxa de juros E é quem eu quero descobrir Então eu vou pegar agora E vou repetir aqui, ó 20 mil Tá? Eu tenho ali 20 mil Menos 10 mil Porque esse 10 mil Ele vai passar pro outro lado Então vai alterar o sinal Vai ficar menos 10 mil Menos 10 mil Igual o quê? A... Opa Apertei aqui errado, gente Vai ficar igual o quê? Vai ficar igual a 100 mil 100 mil Isso mesmo 100 mil I, tá? O nosso I aqui Eu já falei É a taxa de juros E aí eu tenho 10 mil 20 mil Menos 10 mil Vou ficar com 10 mil Porque é a metade Igual a 100 mil I, tá? 100 mil I O I é a taxa de juros Aí eu vou pegar E vou ficar com 10 mil Dividido por 100 mil Porque esses 100 mil Passa para o outro lado Dividindo Igual a taxa de juros O que que eu faço Pra facilitar a nossa vida? Eu vou cortar Vou simplificar 0 com 0 Esse 0 com esse Esse 0 com esse 0 Esse com esse E esse 0 com esse E aí vai me sobrar o quê? Olha só Vou puxar aqui pro canto Eu vou ficar com 1 sobre 10 Igual a I 1 sobre 10 igual a I Pessoal Vai ser igual isso aqui 0,1 Igual a I E 0,1 Igual a I É a mesma coisa que 10% Beleza? Então a nossa resposta aí É a letra C Pessoal Letra C 10% ao mês É a nossa Alternativa Vamos pra nossa última questão Pra gente tá fechando aqui Bom pessoal A nossa última questão Que eu trouxe aqui Pra gente tá resolvendo É essa Da banca Da banca Amal 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 Que 2019 Tá? E aí ela diz o seguinte Pessoal Presta bem atenção Aqui ó O investidor Aplicou A quantia De 9.800 reais Ó Ó 9.800 reais Em um fundo de investimento Que opera no regime de juros simples Após um ano ó O investidor verificou que o montante era de 12.152 reais Qual a taxa de juros desse fundo de investimento Pessoal Ele quer descobrir aqui Qual é a taxa de juros que rendeu ao mês né Pra esse investidor né E aí a gente vai ter que usar isso aqui primeiro ó Tem que pegar aqui ó Juros vai ser igual ao montante menos o capital Eu vou aplicar essa fórmula Pra mim tá descobrindo aqui Pra gente tá dando início Bom O meu juros No caso aqui É quem eu quero descobrir tá Então eu tenho aqui o J Que é quem eu quero descobrir É igual ao meu montante Que é o que eu já tenho lá 12.152 Menos o meu capital Que foi o que eu apliquei primeiro né Que esse investidor aplicou Que é 9.800 Bom Fazendo essa conta Eu vou encontrar aqui o J Que é o juros Eu vou encontrar o que 2.352 Ok Então o meu jota aqui O juros é 2.352 É o que rendeu Lá né Nesse fundo de investimento Beleza Então beleza Depois disso O que a gente vai ter que fazer A gente vai aplicar Essa fórmula aqui ó Juros é igual ao que É o capital Que multiplica a taxa de juros Que multiplica o tempo Ok Isso daqui É a fórmula Dos juros simples Tendo feito isso A gente vai fazer o que A gente vai substituir ó O meu jota ali Eu já descobri ó Vou botar ali ó 2.352 Tá Eu tô olhando pra baixo Porque eu tô gravando Numa câmera E tô mexendo no notebook Tá Eu não tô gravando Com a nossa webcam E aí eu vou ter Juros que é igual a 2.352 Que vai ser igual ao capital O capital é o que Ele aplicou primeiro 9.800 Que multiplica o que? A taxa de juros Que é o que queremos descobrir Que multiplica o tempo Gente Estamos falando de meses E um ano tem o que? Tem 12 meses Então é vezes 12 Continuando eu vou ficar com 2.352 Tá Igual a Igual a quanto? 9.800 Que multiplica isso aqui ó Multiplica 12 9.800 Que multiplica 12 Vai ser igual a 117.600 Tá 117.600i Que é uma multiplicação Beleza Agora vamos passar pra cá Ok? E aí eu vou ficar com A minha taxa de juros Eu vou ficar assim ó 2.352 Esse 117.600 Passa pro outro lado Dividindo Vai ficar Dividido por 117.600 Igual aí Que é a nossa taxa de juros Bom O que a gente faz agora? Pra facilitar aqui A nossa vida Tá Pra facilitar O que eu posso fazer? Eu posso ignorar Esse zero E esse zero Tá Eu não tô cortando Eu só tô ignorando Que aí eu vou conseguir Enxergar isso aqui ó 1176 E pessoal 1176 É a metade Disso aqui ó 2.352 2.352 2.352 É igual o que? É Dividido por 1.176 Vai ser igual a 2 2 igual aí Então Isso aqui É igual a 2% Pessoal 2% Bom 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 E se eu tivesse Feito essa conta 2.352 Sobre 117.600 Qual seria o resultado? O resultado ficaria igual a isso aqui ó 0,02 Que também é a mesma coisa que 2% Beleza? Então é isso aí A nossa alternativa correta nesse caso É a alternativa de letra D de dado 12% ao mês Ok? Então pessoal Essa foi a nossa videoaula de hoje Se você não for inscrito no canal Já se inscreva Ative as notificações E vem comigo Deixe seu like E deixe um comentário aí pro professor Até a nossa próxima videoaula Eu fui!